E se ele tocasse seis vezes, estaria marcando seis horas? Sim, estaria. Mas e se ele tocasse cem vezes? Então estaria quebrado. Seguindo com o passeio, próxima parada, Tower Bridge. Precisamos atravessar a ponte para continuar o passeio. Pare! Você não pode passar! Olhem! Há um grande navio ali! Ele vai bater na ponte! A ponte está levantando! A Tower Bridge levanta para deixar que altos navios passem navegando. Ótimo, agora o navio já passou. Podemos seguir nosso caminho. Por favor, abaixe a ponte. Eu sinto muito, Majestade, mas tem outro navio vindo. Assim já é demais. Não podemos esperar o dia todo. Segure firme, pessoal! O ônibus está balançando sobre a ponte. E agora o que vamos fazer? Esperem um minutinho. Acabei de ter uma grande ideia. Agora vão todos para a frente do ônibus. Tudo bem! A rainha é boa dirigindo ônibus. Estão gostando do passeio, crianças? Sim! Ônibus abertos são os melhores! Por que todos os ônibus não são abertos como esse? Está chovendo! Ah, entendi. É por isso que nem todos os ônibus são abertos como esse. Crianças, abram seus guarda-chuvas! É muito importante levar um guarda-chuva quando for visitar Londres. Próxima parada para a Palgary Square. Ai, minha nossa, que vergonha! A praça está cheia de poças! Mas adoramos poças! Venha! Dê uns flechas, Vossa Majestade! Isso parece divertido. E eu estou usando as minhas botas. A rainha adora saltar nas poças de Londres. Todos adoram saltar nas poças de Londres. Eles estão a caminho! Câmbio! Eu os vejo vindo! Câmbio! Freada muito boa, pessoal! Você está preparado para a Madame Gazela? Câmbio! Mande a descer! Câmbio! Eu não acho que eu precise fazer isso. Eu sou uma professora, então eu deveria... Ouvidos e olhos abertos! Ouvidos e olhos abertos, sim! Isso é divertido! Toque seu sino! Tocar o sino! Freie! Oh, sim! Frear! Muito bem! Assim é como conduzem suas bicicletas com segurança. Crianças, agradeçam aos policiais por se ausentarem de seus importantes trabalhos para falarem com a gente hoje. Obrigada! Não há de quê! Sabia que quando eu crescer quero ser um policial? E que parte de ser um policial você gosta mais? Eu gosto de soprar o apito. Muito bom! Mas é claro que tem mais em ser um policial do que soprar um apito, não é? Ah, sim! Nós sempre estamos muito ocupados. Nós fazemos muitas coisas importantes, como... É... A polícia resolve mistérios e dirige carros com luzes piscando. Wim, 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 wim. Na mosca, Freddy! Certo! Nós temos mesmo que ir. E lembrem-se, sempre mantenham seus ouvidos e olhos abertos. Uh! Quem colocou essa árvore aqui? Sim! Não é um lugar seguro para colocar uma árvore. Eu vou tomar nota. Árvore perigosa em estrada pública. Uh-uh! Viram, crianças? O trabalho de um oficial de polícia não acaba nunca. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Todos adoram a polícia. Quando fazemos um piquenique, a Senhora Pata sempre aparece. Ah, não há chance da Senhora Pata aparecer no meio do deserto. Esse animal é um ornitorrinco. A Senhora Ornitorrinco sempre aparece quando nós temos um piquenique. Comida pronta! Espiga de milho para todo mundo! Viva! A Peppa gosta de espiga de milho. Todos gostam de espiga de milho. Acho que está na hora de um jogo. Com certeza! Eu trouxe um taco de críquete. Ah, se joga críquete na Austrália? Se nós jogamos críquete, nós nascemos brincando de críquete. Críquete! Como vocês brincam disso? Você acerta a bola com o taco. Ah, se a gente pegar, você está fora. Pronto, papai? Você está fora, pai! Ha, ha, ha! É sua vez, Peppa! Boa tacada, Peppa! Minha nossa! A bola caiu bem na árvore. Ha, ha! Só tem uma árvore por perto. E a nossa bola fica presa logo nela. Se eu te levantar, Peppa, será que consegue ver a bola? Ah, um ursinho de pelúcia está segurando ela. Não é um urso de pelúcia, Peppa. Ele é um coala. Obrigada, amigo. Esse é o animal mais fofo que eu já vi em toda a minha vida. Mas a senhora também é fofa, senhora Ornitorrinco. Você é assim. Ha, ha! Tudo bem, pessoal. É hora de ir pra casa. Você vai ficar na minha casa hoje, Peppa. Eba! Eu adorei o nosso piquenique no interior. Será que podemos fazer de novo amanhã? Tem um monte de coisas legais pra gente fazer enquanto estiver aqui. Que ótimo! Boa noite! Boa noite! Peppa e George estão dormindo depois de seu primeiro dia de feriado com a Kylie Canguru. Maria tinha um carneirinho. Ah, sim! Maria tinha um carneirinho. Carneirinho, carneirinho. Maria tinha um carneirinho. Branco como a neve. Onde a Maria vai? Maria vai. Maria vai. Onde a Maria vai. O carneirinho vai também. Eu gosto dessa cantiga porque tem um carneiro nela. Foi maravilhoso, Peppa. Obrigada. Quem tem mais uma cantiga de roda preferida? Eu gosto de A Pastorinha. E você sabe cantar A Pastorinha? Sei. E se canta assim. A pastora perdeu suas ovelhinhas E não consegue achá-las Eu não gosto dessa cantiga. É sobre ovelhas que se perdem. É triste. Puxa vida. Sim. Alguém conhece uma cantiga de roda que não seja sobre ovelhas? Eu? Eu? Sim, Pedro. Mé, mé, ovelha negra. Ah, desculpe. Eu sei uma sobre um gato. Ah, maravilha, Candy. Pode cantar para nós? Ei, ti, du, ti, du. Um gato e um violino A vaca saltou sobre a lua O cãozinho riu muito ao ver tal coisa E os taleres fugiram da espuma Pratos fugindo com colheres e vaca saltando sobre luas Que maluquice! Quem é o próximo? Eu conheço uma cantiga sobre um rato Muito bem, Fred. Hickory dickory dock No relógio o ratinho subiu Uma hora bateu E ele desceu Hickory dickory dock Essa cantiga faz muito mais sentido Ratos gostam de subir em coisas Madame Gazela, eu conheço uma cantiga que fala sobre números Excelente, Wendy. Por favor, cante para a turma Um, dois, três, quatro, cinco Peguei um peixinho bem bonitinho Seis, sete, oito, nove, dez Devolvi ao rio outra vez Por que você devolveu? Por que o peixinho me mordeu? Qual dedo você machucou? Esse dedo que vermelho ficou Feliz aniversário, Capitão Cão Muito obrigado a todos vocês Papai, você parece triste Ah, não é nada, meu filho É que ver esse barquinho aqui me fez lembrar da saudade que eu sinto do mar O Capitão Cão adora o mar Por que não abre seu presente de aniversário? É um passeio de barco Um passeio de barco? Era isso mesmo que eu queria Vamos lá Não existe nada melhor do que verejar em um barco Você pode ir para onde quiser em um barco à vela Podemos ir para os trópicos ou para uma aventura no Ártico Talvez até vejamos uma baleia É um passeio só de um dia, querido Este é o canal Mas onde está o barco à vela? Nós vamos neste barco de canal Entendi Usaremos o barco de canal para chegar até o barco à vela Não, querido Nós vamos neste barco pelo seu aniversário E passaremos por todo o canal Mas em um canal só podemos ir nesta direção e naquela Vai ser divertido Vamos lá Isso é um barco, pai É, Danny, tem razão Um barco sobre a água Todos a bordo Ah, eu é que queria dizer isso Ah, me desculpe Diga então Todos a bordo Estou vela Ué, onde estão as velas? Barcos de canal não têm velas É só apertar esse botão para fazer o barco andar Ah, obrigado, mamãecão Ih, lá, vamos lá A senhora pata está indo mais rápido do que o nosso barco Quero apostar corrida, não é, senhora pata? Seguindo a todo vapor Ué, essa coisa não vai mais rápido? Não, essa é a velocidade máxima Nossa casa ainda não está terminada Peppa ainda está acabando de construir Uau Este é o senhor toupeira Ele é muito bom em cabar E aí, o que achou do seu novo quartinho, mole? É lindo e aconchegante Essa é minha nova amiga, Peppa Olá, senhor toupeira Prazer conhecê-la, Peppa Papai Pig chegou para buscar a Peppa Olá Olá Olá, papai Pig E que posso ajudá-lo? Sabe onde a família da mole toupeira mora? Sim, eles se mudaram para baixo de nós Para baixo de vocês? Sim É muito empolgante Olá, papai Olá, senhor Pig Vamos entrar? Por favor, não repare a bagunça Estamos construindo uma extensão Ah, posso dizer que sou especialista em extensões Me avisem se precisarem de conselho É muita gentileza sua Sim, precisamos de muitos profissionais para construir uma casa Encanadores, eletricistas, arquitetos Na verdade, o senhor toupeira e eu estamos construindo tudo sozinhos Oh Olá, senhor Pig Olá, senhor toupeira Ahm... Que lugar interessante é este aqui? Obrigado Ainda preciso cavar um pouco mais porque... Como fez para escorar o teto? Isso é viga de aço ou de concreto? Viga? O que tem uma viga? Bem... A melhor coisa de cavar uma casa é que você pode fazer o que quiser e onde quiser Pode fazer uma porta aqui Ou uma porta aqui Ou até mesmo uma bem aqui em cima Olá, senhor coelho Oh, olá Olá, senhor toupeira Espero que não se importe Mas acabei de abrir uma entrada em seu chão Uma entrada no chão? Mas que boa ideia Aceita uma xícara de chá? Com quem está falando, senhor toupeira? É que eu estava falando com o senhor coelho Olá, senhora toupeira Olá, como vai, senhor coelho? George encontrou um enorme osso Dinossauro Isso pode muito bem ser um osso de dinossauro Ah, o que é isso? O vovô Pig achou uma moeda de ouro É um tesouro, vovô Como está indo o nosso lago? Muito bem Nós desenterramos uma xícara, um osso de dinossauro e uma moeda É um tesouro enterrado Que emocionante Eu tenho um pequeno tesouro também Isso aí não é um tesouro Isso aí é um gnomo, tá? Vovô Pig não gosta de gnomos O senhor raposa disse que é exclusivo, muito raro Uma antiguidade É claro o que ele disse Escuta, vovô O que nós achamos é mesmo um tesouro enterrado? Não tenho certeza Mas o museu deve saber Este é o museu Olá Em que posso ajudar? Olá, senhor coelho Nós acabamos de desenterrar um tesouro Vamos dar uma olhada no que vocês têm Hum, uma xícara de porcelona chinesa Interessante O que mais trouxeram para me mostrar? Uma moeda Feita de ouro É ouro de plástico de verdade? Não, é ouro de metal Mais alguma coisa? Que maravilha! Este poço aqui é fora de série Vejam! Encaixa no meu dinossauro perfeitamente Viva! Pessoal, muito obrigado Por trazer esses valiosos objetos para cá Valiosos? Então eles têm valor mesmo? Oh, sim E eles valem um bocado de dinheiro E vocês podem visitar o museu Sempre que desejarem para vê-los É? Crianças não pagam E o senhor, vovô, paga meia entrada Porque já é velhinho Eu posso perguntar Onde foi que acharam esses tesouros? No jardim do vovô Pig Então parem de escavar Até que um especialista vá até lá para investigar Olha o que eu tenho Ótimo, seu castelo está quase pronto Viva! Não está quase pronto Nós temos que colar coisas nele Pintar, colocar glitter Glitter? Alô? Alô? Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy para você Olá, Suzy Como está ficando o seu projeto escolar? Eu estou indo muito bem Mais pontudo, mamãe E precisa ser mais alto E como está indo o seu castelo? É um trabalho muito difícil Mas pelo menos minha mãe e o pai estão ajudando um pouquinho Ah, o que você acha dessa torre, Peppa? Muito boa Mas ainda parece um pedaço de papelão Hum, talvez eu possa pintá-la, Peppa Eu preciso continuar com o meu trabalho agora, Suzy Te vejo amanhã Tchau, tchau, Peppa O que você acha, hein? Uau! Está parecendo o mesmo castelo Conseguimos acabar Hum, só precisa de mais uma coisinha Glitter! Oh, ah, como glitter O castelo deixaria de parecer de verdade E além disso, nós... Ah, ficamos completamente sem glitter Peppa e seus amigos levaram seus castelos para a escolinha Nossa, um palácio de fada! Deve ter sido difícil para fazer, Suzy Não, não foi fácil O meu castelo é feito de caixa de papelão e glitter É realmente um castelo muito elegante Obrigada, madame Gazela Pedro, você não fez um castelo? Eu fiz, mas ele é muito grande para trazer para a escola Ah, nós construímos ele de blocos de pedra Não é maravilhoso o que as crianças podem fazer usando a imaginação? E o meu castelo é realmente grande o bastante para eu morar Peppa adora projetos escolares Todos adoram projetos escolares Mamãe, nós podemos jogar a senhora galinha feliz no computador? Nesse momento não, Peppa Preciso terminar um importante livro que estou escrevendo Papai Pig está na cozinha fazendo almoço Papai Nós podemos jogar a senhora galinha feliz? Quando a mamãe tiver terminado de escrever o livro dela Ufa, pronto! Depois de muito e muito trabalho duro Eu finalmente terminei de escrever meu livro Muito bem, mamãe Pig Agora podemos jogar a senhora galinha feliz! Viva! Você salvou o seu trabalho, não salvou? Não, eu não apertei salvar Quarenta, noventa, dez milhões, cem, vinte Muito bem, George Essa é a maior pontuação de todas Meu trabalho! Onde está meu trabalho? Ah, está aqui! Rápido! Salva, fecha, envia Ufa! Seu trabalho está bem, mamãe? Sim, Peppa Só tenho que enviar para ser transformado num livro de história Uh! Um livro de história! Não apenas um livro Muitos, muitos livros Indo para livrarias de todo lugar Uau! Mamãe, você pode ler a sua historinha para nós? Sim, eu vou ler para vocês e seus amigos amanhã na escolinha Mamãe Pig chegou na escolinha com muitas cópias de seu novo livro Obrigada, mamãe Pig, por ter vindo ler seu novo livro para nós hoje É muito emocionante Esses livros são tão novos Eu nem abri um ainda Crianças, mamãe Pig trabalhou duro para escrever esse livro Então, vamos escutar educadamente Mesmo se ele não for muito bom Obrigada É sobre uma cebola Uuuuh! Era uma vez uma cebola chamada cebola divertida Quatro, sete, seis, oito, cinco, nove, três Mas como você consegue trabalhar no mar? Com esse super submarino Uau! Você quer passear? Sim, por favor Tudo bem, entrem Uau! São todas as cores do arco-íris Isso é um coral Ele é feito de muitas e muitas criaturinhas Uuuuh! E o coral se estende por quilômetros e quilômetros Nós o chamamos de o Grande Coral de Recifes E o meu trabalho é manter todo esse coral seguro Nós podemos levar algum coral para casa? Desculpa, Peppa Nós podemos olhar, mas não podemos tocar Se cada visitante levasse um pedaço de coral para casa Logo o coral todo teria acabado Nós, em hipótese alguma, devemos levar nada daqui Ah! Olha! Peixinhos! São peixes palhaços Peixes palhaços? Eles parecem bem divertidos Olhem só! Uma grande estrela do mar azul E tem uma vermelha pequenininha E uma cheia de pontas verde O que é isso? É uma tartaruga Uuuuh! Olá, senhora tartaruga Como a senhora está hoje? Você viu como sou sortuda em trabalhar em um lugar tão incrível, Peppa? Olha! É uma ponte! Igual a do aquário de peixe Você está certa, Peppa É exatamente como a do aquário de peixe Menos quanto ao baú do tesouro, é claro O que você viu, George? Isso parece um baú E ele está cheio de moedas de ouro Uau! George encontrou um baú de tesouro Viu só, papai? Aqui tudo é igual como no aquário de peixe Mas como assim? Veja bem Este elefante está um pouco triste Mas ele só precisa de mais enchimento Teddy gosta de estar desse jeito Muito obrigada, dona coelha O senhor dinossauro gostaria de mais enchimento? Uuuuuh! Ok! Teddy gostaria de roupas novas? Temos aqui uma bela farda da marinha Mas a Teddy é uma menina! Meninas também podem ser marinheiras, Peppa Sim, mas a Teddy não quer ser marinheira Que tal uma viadora? Não! Ou uma bela mergulhadora? Não! E que tal uma princesa? Acho que Teddy está feliz em não usar roupa alguma Muito obrigada, dona coelha Então e o senhor dinossauro? Não! Está bem Teddy gostaria de olhos novos? Conhece o ditado Os olhos são as janelas da alma O que é alma? É que isso é um pouquinho complicado Vejam só esses olhos Temos olhos verdes, olhos azuis E até esses olhos aqui que mexem Essa tal de alma pode não combinar muito com esses olhos aí Os olhos da Teddy não precisam ser trocados Obrigada, dona coelha Mas e o senhor dinossauro? Ele quer olhos novos? Não! Está bem Uma coisa que não posso te oferecer, Teddy É uma nova voz As vozes vêm em pequenas caixas plásticas Que ficam dentro do boneco Olá, eu te amo Não é desse jeito que a Teddy fala Estou muito feliz, eu quero brincar! Essa não é a Teddy Você é minha melhor amiga Mas essa é a voz do Pim Pim! Você é minha melhor amiga Senhor dinossauro, o senhor gostaria de uma nova voz? Que pergunta boba, minha! Tem uma última coisa que eu posso fazer por você, Teddy Que é dar uma boa lavada Não, a Teddy não quer ser lavada Prontinho, eu terminei aqui E tem uma boa notícia Não há nada de errado com o Teddy nem com o senhor dinossauro Isso é maravilhoso Prefere pagar em dinheiro ou cartão de crédito? Teddy, eu te amo do jeitinho que você é E eu sempre vou te amar Puxa vida O barco do vovô está preso na lama Não tem nenhuma água aqui, vovô Pig É sim, a maré parece estar baixa Então não vamos poder navegar? Não se preocupem A água vai voltar daqui a pouco E então o barco vai começar a subir A água está voltando Com toda certeza A água está elevando o barco do vovô para fora da lama Estamos balançando para cima e para baixo Agora vamos navegar Entendido, Capitão Vovô Pig Navegando! Eu amo andar de barco Saudações, vovô Pig Vocês estão bem aí? Precisa de alguma ajuda ou conselho, amigo? Nós estamos indo bem Obrigado Tchau Vovô, eles estão indo mais rápido do que nós Não é preciso ter pressa quando se está navegando Estamos indo para cima e para baixo O barco vai para cima O barco vai para baixo O barco vai para cima O barco vai para baixo Pula, pula, pula Para cima e para baixo O barco vai para cima e para baixo Olá, vovô Pig Já está na hora de voltar Se não quiser perder a maré Se deixar para muito tarde Vai ficar preso na lama Tem toda a razão Adeusinho Eu não dou ouvidos a eles Eu sei mais sobre as marés Do que eles jamais saberão O barco vai para cima O barco vai para baixo O barco vai para cima O barco vai para baixo O barco vai para cima Nós paramos de balançar Ah, é que a maré parece ter baixado Nós estamos presos na lama, vovô? É, mas só até que a maré volte a mudar E então a água vai nos levantar de novo E quando é que é que a água vai voltar? Ah, amanhã de manhã Ah Nós vamos ter que passar a noite no barco Vamos dormir fora Opa Está um lindo dia de sol E a feira chegou à cidade Maçãs, compre maçãs Maçãs aqui comigo Queijo, queijo fedorento Peixes, peixes fresquinhos Cada barraca da feira vende uma coisa Maçãs, queijos, peixes A barraca do Sr. Raposo vende de tudo Violinos, creme de ovos, motor de foguete Peppa e sua família vieram à feira para fazer suas compras Maçãs fresquinhas Podemos comprar maçãs, por favor? De que tipo vocês querem? Grande ou pequena? Vermelha ou verde? Nós queremos as maçãs que sejam saborosas Por que não prova uma? Hum, deliciosa Uma caixa de maçãs deliciosas, por favor Obrigada, moço Queijo, queijo George adora queijo Eu tenho um queijo bastante fedorento aqui Talvez o Papai Pig deva dar uma cheiradinha O cheiro do queijo era tão forte que derrubou o Papai Pig Puxa, isso aí é o que eu chamo de queijo forte Bom, não é mesmo? Hum, yum, yum George gosta de queijo fedorento Queremos comprar um, por favor Mas é claro Obrigada, moça Peixes, peixes fresquinhos Podemos comprar peixe, por favor? Vamos lá, eu tenho truta, doc, cavalinha ou lula O que vão querer? Todos estão bonitos Que tal então eu colocar um peixe de cada? Poderá fazer uma bela torta de peixe Torta de peixe? Nham, nham Aqui está Muitíssimo, obrigada Peixes, maçãs, queijo Esta é a barraca do Sr. Raposo Bananas, furadeiras e bolsas Eu vendo de tudo mesmo O que deseja? Nada, obrigado Já compramos tudo o que precisamos Maçãs, queijo e peixe George achou uma bola Cuidado, George Esta é a minha estufa Ela é toda feita de vidro Que quebra facilmente Vamos jogar essa bola onde não haja perigo Quem está jogando bolas em minha estufa? Pessoas que moram em casas feitas de vidro não deviam jogar bola Você jogou primeiro e quase destruiu minha estufa Chama isso de estufa? Isso é um amontoado de janelas velhas Serve muito bem para cultivar tomates É de admirar que consiga cultivar qualquer coisa nessa lixeira Eu cultivo mais do que você em sua caixa de vidro chamativa O vovô Cão e o vovô Pig são os melhores amigos Vovô Pig, por que a sua estufa é feita de vidro? Se o vidro quebra facilmente Porque eu cultivo plantas nela Eu vou mostrar a vocês Essas plantas gostam da luz do sol E o vidro deixa a luz entrar Essa planta tem um cheiro ótimo Ah, isso é apenas um manjericão A vovô Pig joga as sementes em um vaso E elas logo crescem Vou mostrar uma coisa que requer muita habilidade para cultivar São os meus tomates Esses tomates são muito pequenos, vovô Coma um e me diga o que é que você acha do sabor Isso tem sabor de... Nadinha Bom, é que eles ainda não estão maduros Olá, meus pequeninos Olá, vovô Pig Pode me dar alguns tomates, por favor, vovô Pig Ah, não Infelizmente os tomates ainda não estão bons Talvez em umas semanas Mas eu quero fazer salada de tomate para o almoço O vovô Cão está cultivando tomates Sim, talvez o vovô Cão nos empreste alguns Não, eu não acho que você vai querer os tomates velhos e sem graça do vovô Cão Dinossauro Dinossauro Muito bem, George Vamos pegar esse dinossauro Pra cá, George Não, desse lado não Pra trás Pra frente Desce Viva! Nós pegamos o dinossauro O dinossauro de brinquedo é muito pesado para agarrar Tentem de novo Ah, não! Pegamos um boneco do Sr. Batata O boneco do Sr. Batata tem o peso certo para agarrar Que sorte a de vocês E podem levar pra casa Ah! Mas a melhor notícia é que vocês ganharam seus distintivos de escavadeira Agora vocês são motoristas de escavadeiras habilitados Viva! Obrigado por visitarem o Mundo das Escavadeiras Onde seus sonhos de escavação se realizam Tchau! Tchau, tchau! Gostei do Mundo da Escavação Porque podemos dirigir Orem! É o Sr. Touro Qual é o problema, Sr. Touro? Estamos construindo um muro aqui na estrada Escava... Escavadeira Sr. Touro Nós podemos dirigir sua escavadeira? Ah! Infelizmente, crianças não podem dirigir escavadeiras Mas fomos ao Mundo das Escavadeiras e ganhamos distintivos Ah! Então está bem, crianças Subam agora! Eu dirijo a escavadeira E vocês vão ter a importante função de apertar os botões Vamos lá! Agora, apertem o botão Qual? O botão vermelho? Oh, botão verde! A escavadeira derrubou o novo muro Desculpe, Sr. Touro Construir coisas e depois derrubá-las Tudo faz parte da diversão das escavadeiras Peppa e George amam escavadeiras Todo mundo ama escavadeiras Segure seu gorro, George! E agora? O vento levou o gorro do George George! Vai pegar! O gorro do George ficou preso numa árvore George! Está todo sujo de lama Mas seu gorro continua limpo Graças aos céus por isso! Deixa que eu pego pra você, George Ah, eu acho que é melhor eu dar uma ajuda Não, vovô Pig! Eu vou conseguir! Opa! Puxa vida! Peppa está coberta de lama Estou vendo dois porquinhos que precisam de um banho O gorro do George está em cima de alguns juncos no lago Pra nossa sorte, seu gorro ainda está limpo, George Mas como nós vamos pegá-lo? Isso é um trabalho para um adulto Hum... Eu vou precisar de um galho Não vai cair no lago, vovô! Eu sei o que estou fazendo, Peppa Estou quase alcançando Eu vejo um porco bem grande que precisa de um banho Ovo Pig, mas o que é que você está fazendo? Ora, eu estou tomando uma xícara de chá Não está, não Mas é claro que não Eu estou fazendo uma piada É perfeitamente claro para qualquer pessoa que eu caí dentro deste lago Isso foi uma coisa muito tola Peppa e George estão cobertos de lama também A gente estava tentando pegar o gorro do George, vovô Pig Onde está o gorro do George, afinal? Está voando pelo céu Eu vou pegar o gorro do George Depois todos vocês podem ir se limpar Toma cuidado, vovó Eu usaria um galho Muito obrigada, pessoal Mas está tudo bem Eu estou usando botas Se andar sobre esse esterco, você vai afundar Quieto, vovô Não tenho nenhuma intenção de afundar Eu posso alcançar Peguei Puxa vida A vovó Pig está coberta de esterco Uh, que vovó Pig fedorenta Como, desse jeito? Cuidado Ah, eu consegui O bumerangue voou todo o caminho de volta para Peppa O que é isso? Isso é um bumerangue, papai Ah, sim Você tem que lançar forte e então ele volta para você Permita-lhe mostrar, Sr. Pig O senhor está pronto? Um, dois, três Lançar! Então, quando é que ele vai voltar? Ah Procurem bem, crianças O bumerangue tem que estar em algum lugar Eu acho que a gente pode ter encontrado ele Olá Esse é o Sr. Wallaby Ele é o vizinho próximo Ah, oi, Sr. Wallaby Eu estava ensinando essas crianças Como lançar um bumerangue Ah, eu sinto muito por sua janela Não há com o que se preocupar, amigo O que é uma janela quebrada entre dois amigos? Sr. Wallaby é um vizinho muito bom Não deixe que isso aconteça de novo Obrigado Como eu estava dizendo Para lançar um bumerangue Você precisa lançar forte O quê? Assim? Isso mesmo, papai Está voltando Aí vem ele Aí vem ele Pega, Sr. Pig Ah, eu perdi Ah, não O bumerangue quebrou outra janela Bom, eu acho que nós devemos ir Enquanto ainda tem alguma janela sobrando Ei, não Não podem ir até que eu tenha tentado Deixe-me mostrar a vocês, amigos Como um bumerangue deve ser lançado Obrigado, Sr. Wallaby Não há de quê, amigos É para isso que servem os vizinhos Agora, o truque é Você precisa lançar o bumerangue mais vertical Bem assim É um bom, é um bom, é um bom lançamento Parrem ele Está bom Está parecendo Ah, não Pega ele Minha nossa O bumerangue quebrou outra janela Pular para cima e para baixo em poça de lama E o que nós precisamos para fazer uma poça de lama? Precisamos de terra e água Terra e água Misturem elas para fazermos a poça de lama Peppa, pode por favor experimentar? Essa poça está muito seca Vamos adicionar mais um pouco de água Por favor, Peppa, pule de novo Essa poça está perfeita Vou em Lama Center E fazer uma poça de lama É quase como fazer concreto Concreto é o que nós usamos Para fazer um novo parquinho Ele começa molhado e macio como lama Depois fixa e endurece para sempre Vejam, agora ele está mole e pegajoso como creme Deixe-me mostrar a vocês Vejam, está muito mole Mas quem pode me dizer o que vai acontecer a seguir? O concreto vai ficar duro Exatamente, vai ficar tão duro quanto o rocha É, Papai Pig, eu acho que você deveria sair daí antes que... Vou sair em um instante, Sr. Touro Só estou conversando com as crianças Tudo bem, mas é que... Vejam, o concreto ainda está mole Ainda mole E agora... Duro Ah, tudo graças a um pouco de ciência simples Agora, Sr. Touro O que estava dizendo? Eu estava tentando dizer Que você deveria sair antes que o concreto ficasse duro Ah, Papai Pig está preso Não se preocupe, Papai Pig Eu resolvo isso num instante Como? Eu vou escavar o parquinho Papai Pig Papai Pig adora ser tirado do concreto Todos adoram ser tirados do concreto Ah, alguém está escondendo um ovo Deve ser o coelho da Páscoa Queria poder ver o coelho da Páscoa de verdade Talvez a gente consiga ver pela janela Sim Não consigo ver nada daqui Nós nunca vamos conseguir ver o coelho da Páscoa Vocês não podem espiar Desculpa, mamãe Olá, pessoal Olá, Sr. Coelho Como estão as suas cenouras? Que cenouras? As cenouras que o senhor foi ver Oh, elas estão bem Papai, você viu o coelho da Páscoa por aí? Não, mas eu tenho certeza que o coelho da Páscoa está lá agora Será que as crianças já podem procurar os ovos? Oh, sim Eu diria que sim Muito bem Prontos para começar a procurar os ovos que o coelho da Páscoa escondeu? Sim Preparar Quando tiverem encontrado todos os ovos, vamos dividir igualmente Deve haver um ovo para cada criança Podem levar o tempo que precisarem para encontrar os ovos Danny encontrou um ovo embaixo do vaso de planta Suzy encontrou um no arbusto Peppa encontrou um ovo na árvore George encontrou um no balde Acabamos! Nossa, isso foi rápido E com um ovo cada Ótimo! Espera, o que é aquilo lá? É o coelho da Páscoa! Shhh! Vamos andar bem devagar Sim! Agora vamos ver como é o coelho da Páscoa Esse não é o coelho da Páscoa Essa é a Rebeca Coelha Pensamos que fosse o coelho da Páscoa Não! Esse é o eu E eu encontrei um ovo Nós todos encontramos os ovos Eu sou uma coelhinha E gosto de brincar Eu pulo, brinco e salto Até o dia acabar Levante a mão quem acha que seu papai ou mamãe iria gostar de fazer um salto de paraquedas Minha mamãe! Minha mamãe! Minha mamãe! Precisamos da Pina Su Peppa e George chegaram em casa Mamãe, o telhado da escola está com vazamento de novo É mesmo, querida? Sim! A madame Gazela disse que precisa de muito dinheiro para consertar Sim, não tenho dúvida disso Ela perguntou se a mãe ou o pai de alguém aceitaria saltar de um avião Espero que não tenha dito que o papai faria isso, Peppa Você sabe que ele não gosta de altura Mas você não se importa com a altura, não é mesmo, mamãe? É, eu não ligo para a altura Que bom! Obrigada, mamãe Piggy, por aceitar saltar de paraquedas de um avião O quê? Mas eu nunca fiz isso Vai ficar bem Lembre-se, é para as crianças Ah, nesse caso, é claro que eu farei Viva a mamãe Piggy! Chegou o dia da mamãe Piggy saltar de paraquedas Eu ainda não sei se eu quero mesmo fazer isso É tudo por uma boa causa, mamãe Piggy Mas eu não sei como saltar de um paraquedas de um avião Não se preocupe, você fará muitos treinos antes Olá, mamãe Piggy Senhor Coelho é o treinador de paraquedas Isto é um paraquedas Ele vai te ajudar a flutuar pelo ar Depois que saltar Eu devo treinar isso? Treinar o quê? Saltar Por que não? Pronto, você nasceu para isso É só isso? Sim, já está totalmente preparada Viva! Todos a bordo Papai Piggy, eu ainda estou um pouco preocupada com esse salto Tudo bem, mamãe Piggy Eu vou subir no avião com você Boa sorte, mamãe Não se preocupe, mamãe Piggy Lembre-se, você tem um paraquedas Sim, papai Piggy Oh, nós estamos muito longe do chão E agora? O papai Piggy despencou do avião Aí vem ela Não, espere, é o papai Piggy Prontinho, Peppa Esta é a sua altura Eu estou mais alta do que antes É porque você está crescendo, Peppa Agora é a vez do George Pronto, George Esta é a sua altura Eu sou mais alta do que o George Não se preocupe, George Quanto mais velho, mais alto vai ficar Sim, mas eu sempre serei mais alta do que você, George Porque eu sempre serei a sua irmã mais velha Está na hora da escola Crianças, hoje um novo amiguinho está entrando em nossa escola Digam olá para o Gerald Olá, Gerald Olá Puxa, você é muito alto Então você deve ser muito velho Não, o Gerald tem a mesma idade que vocês Por que ele é tão alto, então? Eu sou alto porque eu sou uma girafa Eu sou mais alta Não é não Eu sou sim Devemos medir até o topo das orelhas Oh, as orelhas contam? Gerald Girafa é o mais alto Ah, eu queria ser a mais alta, Gerald Eu também Eu também Eu também É hora do recrime Piggy, pique e esconde Vamos sim Um, dois, três Enquanto Peppa conta até dez Todos devem achar um esconderijo Dez, sete, oito, nove, dez Prontos ou não, lá vou eu Te achei, Gerald Irmão Você não me achou Nem é mim Nem é mim Sempre me acham porque eu sou muito alto Oh E não é divertido ser muito alto Eu tenho que me inclinar para falar com todo mundo Eu tenho que me inclinar para falar com o George Olá, George O que você acha de ser baixinho? Ah, não! Qual é o problema, Peppa? Meu pneu ficou murcho Isso é só um furinho E eu sou especialista em consertar furos Primeiro, a gente retira o pneu Depois, a gente retira a borracha do pneu Você vai ver, Peppa! Depois, precisamos de um balde com água Pode fazer bem rápido, papai Eu não vou demorar, Peppa Enquanto espera, pode fazer de conta que anda de bicicleta Fazer de conta? Sim, sua própria bicicleta de faz de conta Está bem Eu imaginei uma bicicleta muito bonita Estou andando de bicicleta Por que está andando desse jeito? Eu não estou andando, Suzy Cadê a sua bicicleta? Está aqui É uma bicicleta de faz de conta Ela tem rodas cintilantes E é pintada da cor do arco-íris Uau! Eu queria ter uma bicicleta de faz de conta Você pode! E ela pode ser do jeito que quiser Está bem Minha bicicleta de faz de conta é rosa e felpuda Uau! Aí está a Denicão Olá! Olá, Deni! Vocês querem brincar de bola? Você tem uma bola? Não Não tem problema Podemos usar uma bola de faz de conta Pega, Deni! Eu vou dar um chute bem forte Brum! Oh! Olá, pessoal! É a Rebeca Coelha Olá, Rebeca! Estamos brincando com uma bola de faz de conta Até o Deni chutar lá pra longe Ah! Eu conheço um jogo de faz de conta Tem que adivinhar o que eu sou Você é uma coelha? Não! Tô fazendo de conta que sou outra coisa Você é uma gata? Não! Você é uma elefanta fofinha? Não! Um foguete espacial? Não! Ai! Esse negócio vai demorar muito, não é mesmo? Pergunta se eu sou grande Você é grande? Não! Eu vou dar uma dica Eu sou um vegetal Pode nos dar uma pista melhor? Pergunte se eu sou uma cenoura Você é uma cenoura? Sim! Viva! Dona Coelha Por favor, venha resgatar a gente É muito importante Venha depressa Estão indo pra aí Todas as crianças levaram suas lanternas de abóbora para a escola Bem-vindos ao nosso concurso de abóboras Se todos estiverem aqui, nós podemos começar A Peppa não tá aqui Uh! Onde ela está? O helicóptero de resgate da Dona Coelha chegou até a estufa do vovô E então? Quem precisa de resgate? Minha abóbora! Temos que levá-la para a escola Há tempo de chegar para o concurso de abóboras Está bem Subam a bordo Próxima parada à escola Acho que teremos que começar sem a Peppa Ah, não será divertido sem a Peppa O prêmio de melhor abóbora plantada e colhida vai para... Suzy Ovelha Sou eu! Eu que divirto! O prêmio de melhor abóbora comprada no supermercado vai para... Pedro Pônei Sou eu! Nem! E o prêmio de melhor abóbora de plástico vai para... Que barulho é esse? Vejam! O que é aquilo? Tem uma luz no céu Eu acho que é uma abóbora voadora E é a abóbora da Peppa Puxa! Olá! Desculpem o atraso Olá, Peppa! Eu consegui chegar a tempo do concurso de abóboras? Sim, é claro! O prêmio de melhor abóbora voadora vai para... Peppa Pig Viva! Este é o melhor Halloween de todos! Peppa adora Halloween Todo mundo adora Cuidadosamente para dentro da água Eu não consigo ver nada Não tem nada lá Espera, eu acho que estou vendo uma coisa Ai, o crocodilo! Olá, eu sou a senhora crocodilo Eu sou a tratadora encarregada dos pinguins Ah, pinguins! Adoráveis não são? E agora é hora da refeição deles Pinguins comem peixe Pinguins são muito bons de pegar peixes E é bom bolear E eles gostam de nadar Se olharem através da parede de vidro Vocês podem ver os pinguins nadando embaixo d'água Nossa! Eles são mesmo bons nadadores Sim, é por isso que nós temos essa piscina caprichada para eles Muito interessante Obrigada, senhora crocodilo e senhor leão O prazer é nosso, senhora guinou Gazela! Claro que sim, madame gazela Qual é o próximo animal que nós vamos encontrar? Eu consigo ver! É muito alto! É uma girafa! Sim, aquele é meu pai Ele é o tratador do zoológico Olá, eu sou o senhor girafa Olá, senhor girafa! Que tipo de animal o senhor está cuidando? Vejam se conseguem adivinhar Olhem lá! Tem um viveiro! Deve ser um animal selvagem que voa! Deve estar escondido Nos observando Esperando Para agarrar! Borboletas! Senhor girafa cuida das borboletas Está na hora da refeição das borboletas? Sim, e as borboletas pegam toda a comida que precisam dessas flores É incrível como elas podem viver só com a comida vinda das flores Eu gostaria de sobreviver apenas comendo flores É, toda essa conversa de comer me deixou com muita fome Eu também, agora é a hora da nossa refeição O que tem para o almoço hoje, senhor leão? Agora caixa de lanche para todo mundo Tanduíche, suco de fruta e uma maçã Vamos ter um piquenique em caixa Toma, pessoal! Viva! Precisam inspirar? Inspirar! E depois arfar? Arfar! E depois soprar! Corta as bolhas! Lindas bolhas pelo céu Vejam aquela bolha grandona Isso não é uma bolha, Pedro Isso é a lua cheia E você sabe o que nós fazemos quando vemos a lua cheia? Nós zuivamos Por que você faz isso? É isso que os lobos fazem Nós zuivamos para a lua Wendy, pode ensinar a gente a fazer isso? Está bem Primeiro, vocês têm que olhar para a lua no céu E depois uivar Wendy lobo ensinou a todos como se uiva como um lobo Caramba, quem deu esse uivo? Não fui eu Não fui eu Não fui nenhum de nós É o animal selvagem É a vovó lobo É a vovó lobo Feliz aniversário, Wendy Oi, vovó Vocês devem ser os amigos da Wendy Muito prazer Olá, vovó lobo Uau, que orelhas grandes você tem, vovó lobo É pra poder ouvi-los melhor Mas que olhos grandes você tem, vovó lobo? É pra poder vê-los melhor E que dentes grandes você tem? É pra comer... Bola de aniversário Viva! Wendy, o que é isso aí no meio do seu bolo? Isso aí é uma casinha, feita de madeira Ah! Está na hora de soprar as velhinhas, Wendy Vou inspirar e vou arfar e vou soprar as velhinhas do bolo Você derrubou a casinha de madeira Ah, muito bem Essa é minha filha Marchando e tocando seus instrumentos É isso aí Maravilhosa marcha, crianças Não foi divertido? Sim, mas eu não quero ela A próxima parte da música é um pouquinho diferente Mas lembrem-se, eu quero que escutem cuidadosamente E pensem em como ela faz se sentirem Essa música é sobre o espaço É uma festa de aniversário alienígena O que há de errado com esse aparelho? Robôs do futuro! Olá! Eu sou um alien! Bú, bú, bú Eu sou um robô, eu sou um robô Bú, 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 bú Bú, 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 bú Bú, 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 bú Bú, 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 bú A música faz vocês se sentirem Me faz sentir um pouco entediada Bú, 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 bú Bú, 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 bú Um aparelho de música ficou ruim de novo? Não! Essa é a música Ela me lembra um adorável jardim em um dia quente de verão Um rapaz, um coração partido Por favor, nós podemos ouvir a música do espaço de novo? Aquilo não era música O aparelho estava ruim Você não gosta dessa música? Não! Madame Gazela Pode fazer o aparelho ficar ruim de novo? Não Acho que não podemos gostar sempre das mesmas coisas na vida Eu gostei da música do espaço Eu também! Eu também! Tudo bem! Em que essa música faz vocês pensarem? Já sei, já sei! Essa música me faz pensar em pular pra cima e para baixo em poça de lama Por aqui! Vem comigo, pessoal! Estamos pulando nessas poças Splash, splish, splash, splish Acho que não é esse grande botão vermelho, George Seria muito evidente Isso! Tentamos simplificar as coisas Que divertido! Esta passagem trouxe a gente para a sala de jantar Uau! Este deve ser o banquete medieval Sim! Ele parece muito saboroso É tudo feito de plástico Sim! É para mostrar como seria um banquete medieval de verdade Uau! Mas é claro Como parte da visita Vocês terão direito ao seu próprio banquete medieval de verdade Fantástico! Aqui está o banquete na caixa Sanduíche de queijo medieval Picles do bobo da corte e gelatina do rei É um pequeno piquenique numa caixa Sim! Este não é exatamente o banquete medieval que eu estava esperando E agora é hora de conhecer o dragão George, não vai ser um dragão de verdade São dragões de faz de conta Sim! Não fique triste se for só a Dona Coelha segurando o pequeno fantoche Oh! Uau! A Dona Coelha está pilotando o enorme robô dragão Vocês querem ver o dragão soltar fogo? Sim! Por favor! Esperem que agora vou estacioná-lo Ah! Ele está indo para o nosso carro Por isso também é por risco do dono do carro E esse é o fim da visita Espero que tenham se divertido Acho que hoje foi o melhor dia de toda a vida do George George ama castelos Todo mundo ama castelos Tchau! 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 Tchau!